Vamos ver se está ventando agora Aquela hora estava ventando Vai lá na ponta Nós tudo aqui, está filmando Chega aí Vamos, vamos, vamos Chama o guiche Pode ver mesmo É boa a boné É muito bom Olha 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 só Não, vai pegando Olha só Olha a bolinha Está tremendo, está tremendo Parece salto livre Ele estava filmando no chão pelos ritos